E aí, rapaziada, firmeza ou não? Lembra do vídeo do Supra lá, um Supra saindo ali, ó. Show ou não? I will. Essa é pra você, hein, meu querido? Vamos ver se o maluco vai acelerar o bagulho ou não. Vai, Fih, moe o bagulho. Acelera. Cheiro de álcool do caralho. Acho que ele tá não essa porra, hein. Aí, Will, fica aí pra você, meu querido. Curtiu ou não? Show de bola, né? Mas foi pra você aí. Beleza? Beleza, Truto? Falei que eu ia gravar o bagulho pra você, gravei, hein. Fica aí um vídeo aí do Supra saindo de mansinho. O bagulho não anda. Falei pro seu. O bagulho tem que ser Skyline, truta. Tem que ser Skyline. Skyline é o destroy, destroy. Beleza, Will? Grande abraço aí pra você aí, amigo. Falou, até mais. Fui.